Não adianta, eu posso viajar pra França, Alemanha, Itália, Londres, Mangaratiba. Vocês não querem ver vídeos de viagens, coisa diferentona, não. Vocês querem o quê? Caro versus barato. E é isso que a gente trouxe hoje, da coisa mais popular do Brasil. Seria arroz e feijão, né? Seria arroz e feijão. A mais popular do mundo, pizza. Só que pizza tem uma variação de preço grande. É, dependendo do lugar que você mora... É verdade. Eu pedi uma de um restaurante chamado Rigoleto. E eu acho que eles têm algum problema, assim, na hora de... Sabe aquele vídeo viral do entregador abrindo a pizza, fazendo a operação na pizza? Pra poder comer uns pedacinhos? Olha a quantidade de lacre que vem nessa caixa. Olha isso aqui. Eu acho que eles viram esse vídeo. É, cara. Não, vem um lacre pra colar a nota fiscal. Vem um lacre pra colar o papel de promoção. Vem um, dois, três. E aqui é a mesma coisa. Então, assim... Essa pizzaria, eu achava que ela ia ser meio, meio, meio... Meio, meio... Underground. Essa eu não conheço, sabia? Eu também não. O vídeo de hoje é um combo, tá? Combo de pizza, cara, versus barato. Aquele famoso combo da salgada mais doce. Porque a gente sabe quando a gente tá satisfeito... Tem pizza doce? Tem pizza doce. E quando a gente tá satisfeito, sempre tem um espacinho pra pizza doce. Sempre sobra. Você guarda aquele... Nem que seja aquele filetinho do estômago. Só que... Essa pizzaria daqui custou uma pizza de 35 centímetros, mais uma pizza doce, médio, custou R$59,90. E veio com refrigerante de dois litros. Gente... Certamente deve ser um... Nó. Ah, eu quero ver. Eu tô... Eu tô... Eu não esperava por isso. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Nossa! Eu só tiraria a azeitona, mas até a azeitona tá bonita aí, cara. R$59,90. Olha essa borda. Exatamente. Você sabe que a pizza... Nossa. É braba quando a borda é assim. A borda é tipo um ferreiro. Eles que fazem espada, fazem bagulho, é porque o bagulho... Por quê? É rústico. Tá rústica, né? Rústica. Aqui, ó. Ainda vem uma garrafa de Guaraná. E eu podia escolher coca, eu podia escolher o que eu quisesse. R$59,90. Tá bonita. No caso de pizza, geralmente, quando a aparência tá bonita, é pizza boa. Eu tô com... uma voz de pato rouco. Tô gripado há uma semana já, agora que tô ficando bom, mas a voz ainda tá... Vou começar aqui. Se quiser, tem ketchup aí do lado. Ótimo. Você não falou o sabor da pizza. Essa é portuguesa. Ah, portuguesa? É portuguesa? Não sei. Eu julgo um pouquinho a pizza portuguesa. Por quê? Pô, é uma mistura de 10 milhões de coisas juntos. Ué? Pô, é milho, é presunto, é azeitona. Nunca comeu salada? Pô, se eu quiser salada, eu como salada, né? Não, é a pizza portuguesa. É queijo! Pô, cara, vou tirar isso aqui, ó. Não tá nem bebendo. Eu tô bebendo aqui, obrigado. Eu tô chocado. Meu Deus! É boa, né? Tem cara de ser boa. Sério? Eu quero um pedaço. Por favor. Por favor. Não, cara. Tô estragado. Tem alguma coisa de errado, não é possível. Nossa. Que delícia! Bolou, né? Claro. Eu não gosto de azeitona. Na hora que eu mordi, eu vi que a azeitona já tava ali, eu falei, não, vai ser assim mesmo. E tava boa. A pizza ficou muito gostosa. Adorei essa pizza. Eu também. Calma aí, vamos pra doce. Assim, eu vou te falar, quando eu pedir, eu não conheço esse restaurante, nunca pedi nele, apareceu ali no aplicativo. Olha. Ah, mentira que você pediu essa. Vou dizer que você não gosta. Romeu e Julieta é minha favorita. Cara... Eu vou ter que levar metade pra casa. Assim. Vamos ver. É, ó. A massa é dessa. Vamos também. Eu tô chocado. Jesus! Não faz sentido. Saborosa igual? A massa também? Prova. Manda aí um pedacinho pra mim. O que é isso? Tem um inteiro ali, tu vai me dar uma metade? Não, tu pode comer um inteiro. Só tô fazendo assim pra não desperdiçar, porque se eu comer isso tudo, eu não vou aguentar comer a próxima. Relaxa! Isso é uma coisa que mudou muito, sabia? Eu amassava duas pizzas sozinha. Nossa senhora. A Izzy ignorou tudo que tava falando é porque ela tava assim pra pizza. Nossa senhora. Gente, é sério. Esse é o meu sabor de pizza favorito. Eu adorei. Não, mas eu tô impressionado com esse preço. Esse restaurante aqui é o Fiametta. Eu já comi nesse restaurante. Esse é chique. Esse é daquele lá que não dá ketchup. Não dá ketchup. A primeira vez que eu fui, eu pedi. Mas não deve ser que vocês têm ketchup? Não, a gente não trabalha ketchup aqui. É apenas o Ziz Trufado. Bando de burguês, safado! Deixa eu ver aqui quanto que custou. O pior é que tá escrito apenas. Tipo, no outro tava pizza salgada, grátis refri, pizza doce. Esse é o pedido, R$ 59,90. Aí no Fiametta tá... Pizza salgada mais pizza doce por apenas R$ 114,90. Nossa! Ainda tá barato. Caraca, metade do preço. É, mas ainda tá barato comparado ao que eu esperava, talvez... Metade não, o dobro, né, do preço. Talvez por ser combo. Pô, mas aí tu sente também, né? Tá, eu não gostei disso. O que é isso? Cebola. Eu não sabia disso, alguma coisa. Cebola. Parece que foi milime... Não consegue, né? Milimetricamente. Milimetricamente. Tudo colocado. É. É, tipo, uma calabresazinha. Um... É. Ah, não. O nome desse aqui é sugestão do chefe, se eu não me engano. Pô, mas a calabresa é sacanagem, hein? Não fizeram nem duas camadas, é uma camadinha assim, ó. Tipo assim, aqui a gente consegue ver aquele negócio de pizza chique, né? Que é o carvãozinho do forno da lenha. Só que essa escolha de sabor aqui, talvez o chefe tava querendo trollar. Eu olhei pra essa pizza, não me deu aquela vontade de comer, sabe? Não me deu aquela vontade. A portuguesa, que é feia, portuguesa é uma pizza feia, tá mais bonita. Pois é. Concorda? Uhum. Mas vamos lá, né? Você já foi pra Europa? Não. Não. Fala um negócio muito burguês agora. Sabe por que você acabou de voltar de lá, né? Não é. Mas tipo, eu comi uma pizza lá e eu falei, cara, não é possível. Tem alguma coisa da forma como a massa é feita que dá um gostinho maneiro, sabe? Um gostinho europeu? Não é, tipo... Não sei se é a farinha que usa e tudo mais. E aqui... Te lembrou? Me lembrou. A questão é, a coisa mais bonita dela, que é a borda... Não tá bom. Tipo, não tá ruim. Tá, mas o que você esperava da borda? Pelo preço? Você é a favor da borda recheada? Uhum. Ah, eu também odeio. Nem é pau. Não dá. Eu acho que a borda recheada é informação demais pra uma pizza. Pô, a borda recheada... Primeiro, o recheio da borda é sempre um recheio aquém do topping da pizza. Então, se for uma pizza de margarita, vai ter uma mussarela como queijo. A borda vai ser creme tipo catupiry. É, a borda normalmente é assim. E aí, te deixa empanzenado e ao mesmo tempo enjoado, porque é muita coisa. Você não consegue comer, você não consegue aproveitar a pizza. E eu não sou a favor, não, cara. Eu acho que isso daí... O brasileiro, às vezes, ele tem uma boa ideia. Mas essa... Tipo, hot, Philadelphia é uma parada maneira. Entendeu? Não sei nem se é brasileiro ou se é americano. Não, é americano, não. Não tem lá. Não tem? Uhum. A massa, achei leve também, boa. Mas o sabor eu achei... Nada excepcional. É, parece que é tipo a sugestão do chefe. É, entendeu? Quando eu pedi... Quando eu vi Fiametta, que é o restaurante que eu sei que é caro, que é chique daqui da barra, eu pensei, cara, certamente o Fiametta vai amassar esse outro parangolê. Não, é rigoleto. Parangolê? Bom, mas essa daqui tá... Hum... Isso aqui tá cruel, hein? Essa daqui, talvez tenha uma coisa que a outra eu acho que não tem. Eu até já sei o que que é. Que é queijo. Uhum. Ah, Bruno. Como assim? Eu tô vendo aí o... O rilhão de queijo, o caracol de queijo. Não, isso aqui é... Catupiry e tal. Pode tomar mussarela embaixo. Tá falando da mussarelazinha embaixo. Real. Aqui temos. Hum... Hum... Nossa senhora. Almoçou? Não. Por isso que eu tô comendo tudo. Hum... Nossa. Essa tá top. Eu gostei mais da massa da doce do que a massa da salgada. Uhum. Vamos parar aqui. Ó. Eu vou falar Fiametta, muito gostoso. Acho que a falha foi na escolha de sabor. Pode ter sido. Tá. E a Rigoleta, tô falando da salgada primeiro, tá? Deliciosa. Eu gostei mais da Rigoleta do que a da Fiametta. Eu também. Eu também. A doce, a da Fiametta, venceu. Tá mais gostosa do que da Rigoleta. Eu acho que venceu pela massa. Pela mussarela. Por quê? A massa tá boa. Sabe quando você morde e sente aquele crequinho do queijo? Aquela parte do queijo? É isso que tá dando a diferença aqui. E também o queijo, ele tem... O catupiry, né? Ele tem que ter o equilíbrio pra não ficar enjoativo. Aqui é lindo de se ver, mas acaba ficando levemente enjoativo, dependendo da quantidade que você come. Agora, vamos falar em um cenário hipotético? A salgada tivesse sido escolhida de um sabor bom, que a gente gostasse mais, sabe? E tivesse 20%. Tivesse a mesma proporção do que a doce daqui pra cá tá melhor, a salgada daqui pra lá tá melhor. Por que não explica isso pra mim como se eu tivesse oito anos? Então seria, tipo assim, ah, hipoteticamente a fiameta teria ganho. Hipoteticamente a fiameta teria ganho porque ela é ligeiramente melhor do que a outra. Ainda assim, eu acho que a Rigoleto amassou. Porque a desproporção do preço que a gente pagou nesse combo em relação à fiameta, a gente pagou metade e veio um refrigerante de dois litros. E não foi dole. Fiameta, muito bom, tá? Muito gostoso. Rigoleto, como vocês fazem isso? Eu não sei. Eu não lembro de ter visto algo desse tipo aqui na Barra faz muito tempo. Pô, eu ia te falar. Ainda é sexta-feira, cara. Sexta-feira normalmente não tem promoção. Promoção é terça. É verdade. Tipo, sexta é o dia que todo mundo se reúne, né? Ah, esses dias eu pedi domino e saiu cento e pouco. Lixo. E você? Qual você ficou com mais vontade de experimentar? Comenta aí embaixo. Põe seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve aqui e estamos de volta com a programação normal, mas com alguns adendas, tá bom? Aguarde. Um beijo. Tchau.